Ai, 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 ai Ela é espetacular, é mulher, vai fazer comigo, vai as coisas, vai lá Ela é espetacular, é mulher, vai fazer comigo, vai as coisas, vai lá Vem por cima e prepara, faz a pose, vai tá maracentando Vem por cima e prepara, faz a pose, vai tá maracentando Caso pepe rambam, vai tá Bruce , a cor do sapo vai entrar à sua questão Várias poses são maneiras pra prender lá no bivão Sete anos e ebinado, terminou com o namoro Para as coisas, eu só não quero que aprendo lá no passado Sete anos e por nada, termino quando morro Rainha, rainha do suck suck, essa mina é uma dor Quem diria, foi um prazer te conhecer um belo dia Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí Vé, espetacular, mulher, insulto, fazer comigo Ai, precisa do meu lugar, vés, 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 vés. Ela é espetacular, é mulher, insulto, vai fazer comigo várias coisas ao meu lugar Ela é espetacular, é mulher, insulto, vai fazer comigo várias coisas ao meu lugar Vem por sempre, vem por cima e prepara, faz a pose e vai tá maracentando Vem por sempre, vem por sempre, vem por cima e prepara, faz a pose e vai tá maracentando Vem por sempre, o pepê rapão, vai tavam, tava, 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 parou Acha a rosa, a cor pisada, rainha das o que são Vem por sempre, o pepê rapão, vai tavam, tá, pavão Acha a rosa, a cor pisada, rainha das o que são Várias poses são maneiras pra prender lá no pisote Sete, nose e brinada, termina com o amor Várias poses são maneiras pra prender lá no pisote Sete anos e do nada terminou com o amor Rainha, rainha do sexo